Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu não gravei vlog de dia, tá aqui o celular, tá lá em cima. Hoje eu não gravei vlog de dia, mas vim gravar a minha noite aqui pra vocês. Vou fazer uma janta deliciosa, né? Vou até falar o cardápio pra vocês que vai ser. Vai ser filé de peixe. Eu comprei um filé de peixe fresquinho ontem lá em Miguel Couto e tá muito gostoso. Eu deixei temperado de ontem pra hoje. Nossa, pegou um tempero muito bom, mas eu vou deixar o tempero do peixe aí pra vocês verem. Eu vou fazer filé de peixe, salada, salada de feijão, arroz e macarrão. Nossa, a comida vai ficar maravilhosa. Hoje eu quero caprichar na minha janta, né? Porque almoço não é mais, é janta. Então vem comigo, eu espero que vocês gostem. Me seguem lá no Instagram também, que é janaína__shua21. É muito, muito importante que vocês me sigam lá, deixe o like nesse vídeo e deixe o seu comentário também, que é muito importante. Eu amo ler. Às vezes eu não tenho tempo pra responder todos, mas eu leio todos, tá bom? Vem comigo. Então, gente, olha esse pedaço de peixe, né, que eu comprei. Eu, na hora que eu fui em Miguel Couto, eu comprei esse pedacinho de peixe, tá muito bonito. Ignora minha tábua, eu tenho que jogar na água sanitária. Mas assim, olha que peixe bonito. Mas também, gente, foi muito caro. 26 reais e 15 centavos, mas eu tava com muita vontade de comer peixe e esse é filé de linguado. Nossa, muito bonito, né? Parece um salmão, mas não é. Aí eu vou cortar e jogar já uns temperinhos aqui, que eu vou sair agora. Então, quando eu voltar, eu faço ele junto com vocês. E aí, gente, pra temperar, a única coisa que eu botei até então foi alho, porque eu vou sair. Aí não vai dar tempo eu cortar tudo, botei esse tempero completo aqui, que ele é sal, alho, cebola, louro e o alho. Porque assim, pra mim é o tempero mais importante. Peixe, eu não gosto de botar muito, muito tempero, não, tá? Eu boto mais é alho. E vou jogar um pouquinho desse temperinho aqui, que o nome dele é... Se eu não me engano, é vinagrete, tá? Aí eu vou deixar aqui já pegando um gosto, ó. Aí eu passo assim no peixe. Que aí quando eu voltar, eu faço. Olha que peixe bonito, gente. E minha mão tá limpinha, tá? Eu lavei minha mão agora há pouco. E aí eu já vou deixar ele aqui no tempero. Nossa, eu amo peixe. Esse peixe aqui tá muito bonito. Aí eu vou fazer esse peixe empanado. Então, vou começar aqui botando uma água do macarrão pra esquentar. Porque o peixe mesmo eu já deixei ontem pegando tempero. Vou botar também logo o arroz no fogo. Vou botar aqui. Gente, minha água tá super fraquinha, que tá faltando água. E a água da caixa já tá acabando. Desde ontem que tá faltando água. Porque, aliás, essa semana toda, né, tá faltando água. Aliás, é eles que desligam, né, a água. Não é que falta, porque não tem. É eles que fazem esse racionamento de água. E aí 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 E olha quem tá aqui, gente. Tudo bom? Tudo bom? Responde, Paçoquinha. Você só responde quando você quer. Fala como foi sua experiência com a vacina. Ó, o Rabinho responde tudo. Ela também já jantou, minha filha. A raçãozinha dela, ó. O meu que deixou. E já vai comer de novo. Porque quando eu mexo na ração, ela acha que eu botei mais. Isso é esperta aqui só. Isso é muito esperta. Muito esperta. Então, já encaminhei o arroz, o macarrão também, né? Agora vou começar a cortar as verdurinhas pra me colocar no macarrão, né? E também na minha saladinha de feijão. É aquele mesmo feijão que eu já tinha cozinhado, gente. Eu guardei ele na geladeira. Porque ele, eu não gosto de comer com feijão normal. Ou eu faço baião, ou eu faço a salada de feijão. Depois eu vou mostrar pra vocês. Se vocês não assistiram o vídeo, né? Não devem saber qual feijão que eu tô falando. Foi um que eu fiz o baião. Tá bom? E ele, assim, ele é muito enjoado pra você comer baião direto dele. Então, eu gosto de fazer baião, exemplo, uma vez por semana. Não gosto de fazer direto, não. Então, vamos lá cortar os legumes. E aí E aí Música Música Gente coisa chata Toda vez que eu corto cebola Sai água dos meus olhos Vocês também são assim? Nossa eu tô cortando aqui Meus olhos tá ardendo, ardendo mesmo Ainda bem que eu saio de perto né Na hora que eu tava cortando Porque eu choro toda vez que eu corto cebola Minha sogra fala que já é tão acostumada a cortar Que quando ela corta ela nem sente mais Mas eu sinto muito, muito medo Meus olhos começam a arder E agora eu vou logo escorrer o macarrão Ele já tá do jeito que eu quero Eu não quero aquele macarrão molenga demais Sabe? Então eu vou escorrer aqui E eu quero ele assim gente Ó, mais pra não mole Sabe? Que as vezes você deixa cozinhar e ele fica mole demais Eu quero ele assim Nesse meu fogo Ele é tão baixo Esse fogo red cá Que eu botei o arroz O bicho já ficou pronto E gente, mas esse arroz tá com aspecto De arroz branco Olha Esquisito, né? Enfim Vou botar pro lado de cá E vou refogar logo o macarrão Mas também Já Já ficando pronta Melhor ainda, né? Porque eu tô com medo É do meu gás acabar Menina esse meu gás Eu vou dar depois a dica pra vocês Tá durando tanto Vocês acreditam que eu faço comida todo dia Café duas vezes ao dia Esquento água pra tomar banho Enfim Depois eu vou fazer um vídeo certo pra vocês Pra vocês economizarem no gás de vocês também Esse gás já tá com três meses Pra duas pessoas Pois é, minha filha Meu gás rende muito Eu fazendo essa técnica que eu tô fazendo Pronto Já cortei aqui os verdurinhas Que eu vou botar E assim, gente Eu não tenho o hábito de cortar nada pequeno Meu negócio é tudo grande Porque eu não tenho paciência Tem gente que corta bem miudinho Eu não tenho paciência, não Já botei dois ovos ali pra cozinhar Que é pra mim botar na salada Tá? E vou refogar bem aqui A cebola Que isso aqui foi lágrimas Olha o tamanho de um pedaço de ceboleira Eu vou refogar logo a cebolinha Lembrando que esse tempero aqui é pro macarrão Eu vou falar uma parte daqui a pouco Que pessoas que estão fazendo dieta Fecham os olhos Porque vamos usar essa zona nossa comida Vou botar também, gente Margarina Tá ali Só coisa engordativa Mas, gente Essas coisinhas aqui é gostosas É que, sabe? Dá um gostinho bom Aí eu vou refogar a cebola Aqui junto Aí vou botar logo o pimentão também Tá? Vou refogar tudo junto Porque eu não tenho muita paciência De esperar adorar, não Tem dia que eu tô Tem dia que eu não tô E aí, ó Boto tudo aqui Aí só depois é que eu acrescento o tomate Tá bom? Aí vou deixar também um pouquinho de pimentão Bota mais cebola aqui Que eu vou botar também na salada Isso aqui da minha colher Antes que vocês falem Não, minha mulher é porca Não, é porque Não era pra eu me ter lavado o cabo dessa colher Eu lavei Deixei de molho a colher E deixei de molho junto com o cabo E aí ficou preto, tá? Mas tá limpinho E é isso que importa Ó E assim, gente A manteiga no macarrão Ela dá o diferencial Pode fazer aí Que vocês vão Provar e aprovar, tá? Botar também aqui Um pouquinho de colorau Colorauzinho Pra dar aquela cor Eu também não gosto De macarrão branco demais, não Eu boto aqui, ó Eu gosto de dar uma Uma refogada assim No pimentão Porque senão fica Sabe, porque gosto muito forte De pimentão Aí agora eu vou botar O tomate Mas isso aqui não é Tempero pro macarrão É tempero pro macarrão, né? Mas não é aquele Pra macarrão Pra ficar temperadasco, não É só pra Ficar com gostinho De tempero Aí eu vou botar também Vem, vai, meu Deus Cadê meu sazon? Tá aqui na ponta Vou botar um sazon também Isso aqui é o que dá o gosto Tá? Agora eu vou botar o macarrão Ó Até que o macarrão Ficou soltinho Eita Agora é ruim de mexer Que essa Ui Queimei Essa colher de silicone E aqui, gente Ó Vou botar minha frigideira Eu vou fazer Nessa frigideira Assim Que é mais grossinha Pra não respingar muito óleo Porque peixe frito Ele respinga muito óleo Tá? Já eu mostro o peixe Pra vocês E assim É... O segredo do peixe frito Pra ele ficar sequinho É você colocar Bastante óleo Ah, gente Mais óleo demais Mais mal pra saúde Gente Quanto menos óleo Você botar Mais o peixe Vai sugar óleo Então é bom você Deixar assim Deixar o óleo Também bem quente Não tem a pena do óleo Tá bom? Inclusive eu vou até Abrir outro óleo E botar Porque senão O peixe só pega gordura Você pode reparar Que o peixe Vai sugar a gordura Ao invés de fritar Quando você bota ele dentro Então fazendo assim O peixe fica sequinho Né? Do jeito que a gente gosta E sem muita gordura E aqui tá o peixe Olha que maravilha Esse peixe Que bonito, né? E aqui eu botei Um pouquinho agora Desse limon pepper Né? Que ele tem até Um pouquinho de sal Aí cortei aqui Limão normal E vou colocar Um pouco no peixe E deixar um pouco Pra gente colocar Diretamente no peixe Tá bom? Esse limão aqui É só pra dar um gostinho Eu tinha até Que ter colocado ele ontem Ó Ui Jesus O limão voando longe Olha Aí ó Pronto E o meu peixe Eu gosto de empanar ele Com essa farinha de trigo Aqui Não dessa marca Né? Mas com farinha de trigo Ó Com esse tipo aqui De farinha Tá? Eu não gosto de colocar Aquela farinha de rosca Porque o peixe Acaba ficando queimado Sempre que eu faço Esse tipo de peixe É com esse tipo de farinha Tá bom? Agora é a hora Que eu morro de medo Que é a hora De botar o peixe Nossa eu tenho medo De me queimar Aí eu vou passando ele Assim ó Na farinha Principalmente Quando tem muito óleo Ai eu morro de medo Mas tem que colocar Né? Mas eu acho gente Que não voa óleo não Se você colocar É Um peixe que não esteja Molhado Não Não coisa não Não tem problema Inclusive eu vou até Baixar aqui o fogo Porque senão Eu vou me queimar E eu empano ele Assim ó Aí eu vou apertando ele Até ele sair toda a água Que é pra ele ficar crocante Tá bom? E pra farinha dele E bem ao peixe ó Olha que delícia Esse peixe Aí eu gosto de fritar Também pedaço grande Porque senão Esbagar Ó Ai meu Deus Gente Quase eu queimei Minha mão Porque também O óleo tava muito quente Aí uma dica Pra vocês Uma dica pra vocês É Como é que se fala? Baixar o fogo Depois que botar o peixe lá dentro Porque senão o peixe vai É Vai fritar por fora Mas por dentro Vai ficar cru Porque a posta é bem grossa Tá? Aí ó Agora vai mais direitinho Depois que bota o primeiro E o certo também É botar com espátula Né? Eu que tô dando Um antemaluca Botando o tamanho Já virei o primeiro Ó Que tomou aquele choque Né? Aí Eu já preparo o papel toalha Pra poder secar os peixes Tá bom? E assim Peixe é a comida preferida Do meu esposo É o que ele mais gosta É peixe Pronto Agora eu já virei Os peixes dos dois lados Ó Olha como é que fica Aí eu deixo assim Scorrer um pouco Ele tá Ai meu Deus Ainda bem gente Não caiu no chão Olha Olha aqui O pedacinho fica assim Não esbagaça Ele tá assim Porque ele já tava Meio que partido ao meio Entendeu? Pronto Terminei de fritar o peixe Olha como é que ele fica Ele fica assim Ó Super suculento Tá? Eu ainda vou secar um pouco o óleo Né? Que eu botei o papel só embaixo Pra secar um pouco da gordura Mas assim gente Olha esse peixe Fica muito gostosinho Muito bom mesmo Eu vou desligar o ovo Então gente Separei aqui o feijão Ó Esse feijãozinho aqui O nome dele é fradinho Ó Vocês tão vendo que eu tô mexendo? Não sei se vocês tão ouvindo o barulhinho Tá vendo? Ele é um feijão meio durinho Não sei se eu boto mais feijão aqui Ou tempero só essa quantidade Acho que eu vou temperar só essa quantidade Que eu tenho um pouco de medo de estragar Né? Aí vamos lá É Eu vou botar aqui as duas ovas ali também dentro Tá? É Eu cortei aqui uns temperos Cortei mais temperos Mais cebola Mais tomate Mais Não Pimentão eu deixei a quantidade que sobrou Tá? Aí vamos fazer o temperinho da salada Aí eu vou colocar aqui ó Todo o temperinho Todas as verduras que eu cortei Tá? Eu vou raspar esse restinho aqui também Pra botar tudinho Vai ficar muito boa essa salada Nossa eu amo Pronto Aí aqui eu vou espremer um limãozinho Um pouquinho de limão Tá? Eu já vou botar vinagre também Mas o limão ele dá um gostinho muito bom É Então Aí eu vou botar também o vinagre Um pouquinho de sal Vou pegar um pouquinho de sal Não muito porque meu feijão já tinha sal, tá? Aí eu vou misturar também E vou botar o azeite E vou botar o azeite E agora eu vou botar o azeite O azeite também dá um toquezinho, sabe? Especial na salada E vou botar o ovinho pra enfeitar o ovo cozinho Pronto Pronto Não precisa muito é um azeite não Tá? É só pra dar uma temperada melhor Me falem aí Se vocês fazem na casa de vocês Salada de feijão Eu aprendi a fazer essa saladinha Com a minha sogra Eu aprendo muita coisa com ela, né? E as comidas delas são boas beças Pronto, gente Terminei Olha Eu boto assim o ovo por cima Tá saladinho Olha como fica bonitinha, né? Fica bem enfeitada O peixinho também tá pronto O arroz, né? E também o macarrão O macarrão também ficou muito bonito Pera aí Deixa eu pegar um garfo legal Pra mexer o macarrão Olha, gente Olha que gostoso Ele tá assim parecendo oleoso Mas é por causa da manteiga, tá? Que eu botei da margarina Olha que delícia Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa seu comentário aí também Tá? Pra me ver se vocês gostaram Ou se... O que vocês acharam da minha janta, tá? Beijão Fiquem todos com Deus